Você acredita em sorte ou provisão divina? Assista a esse vídeo e reveja os seus conceitos. Uma ocorrência impressionante ganhou as redes sociais nesse início de semana. As imagens gravadas por uma das câmeras de segurança de uma loja em Cruz Machado, aqui mesmo no Paraná, mostra um momento em que um Fusca desgovernado quase atropela um homem que saía do seu carro, um Mini Cooper. É possível observar na gravação que o rapaz salva sua vida com um pulo e depois sai mancando, como se tivesse sido atingido na perna. O condutor do Fusca, depois de colidir contra um muro, desce do carro também atordoado. O acidente foi na tarde de sábado, na avenida Manuel Ribas. De acordo com a polícia militar, o condutor do Fusca não foi submetido ao teste do bafômetro porque precisou ser encaminhado ao hospital. Ele também se comprometeu a pagar o conserto do Mini Cooper, atingido de raspão. O rapaz que escapou da morte teria se machucado na perna sem gravidade. Revejam agora mais uma vez o vídeo do acidente. Aplasticagem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri